Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shannon, estou tentando gravar aqui mais uma vez, mais um vídeo da nossa série de 10p lá no High Hades do DB, esse aqui é o terceiro vídeo que estou tentando gravar, já que o jogo está muito pesado, porque eu estava lá navegando na Deep Web do DB e encontrei esse jogo interessante, porque de um lado temos aqui o Jayden da Deep Web, o Jayden Fick, o Aster de outra dimensão, o Karakoli que está jogando aí de Destiny Hero, mas é aquele Destiny Hero bem pé no chão, Destiny Hero raiz, é o Aster aqui do nosso DB e o nosso amigão aqui, o Zawsto, que está jogando aí de nada mais nada menos do que Despia, Invoked, Shadow, Inpeety Chain e Shino Bird. Sim, tudo isso em um único deck de Despia Anomalia, por isso que o jogo está crashando muito. Então vamos acompanhar o desonrolar desta partida. Então vamos aqui no rolar dos dados, opa, o Karakoli, quando eu ganho aqui no dado, provavelmente ele vai começar, né? E foi, 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 opa, o nosso amigo aqui é o Karakoli Build, The Force, Destiny Draw, Drill, Dark, Plasma, Plasma Quart, aí é o ruim, hein? Só por isso ele vai perder esse jogo, hein? Ele não está com a Arte, a Arte R0 do Plasma. E aqui é a The Force, então o Double The Force, então ele tem que dar aqui a Destiny Draw, descartando aqui, puxando, né? Ou ele pode ir buscando outro Plasma, se ele usa outro, mas provavelmente ele usa outro, né? Porque ele usa duas dessas, mas beleza. E o amigão aqui, o Zauston abriu de Amano, Amano, ei Amano, porque não sabe essa carta aqui é anti-tudo, quando ela está no campo ninguém pode ativar efeito de monstro, essa é esse espírito. Abriu de Amano, Empty Chain, Tragedy, Wendy e Swap. Ele tem boas de jogar aqui, ele pode dar aqui a Swap, descartando, buscando aí a Poli, dando a Poli fazendo aqui, é, tem muitas possibilidades, pode fazer até o Quimeirão aí no turno do oponente. Então, vamos lá, a Destiny comprou aqui, ah, ativou, vai buscar outro Plasma, essa cara só busca Plasma, né? E buscou a Plasma Tier 0, beleza, se ele jogar com Plasma Tier 0, ele vai vencer, caso ao contrário, ele vai perder, anotem aí. Vai dar aí a Destiny Draw, descartando aí, opa, tá travando aqui, pô, pode travar não, de novo. Comprou aí Super Poli e outra Destiny Draw, olha aí a Konami, a Destiny Draw não é uma vez por turno, hein? Cuidado, hein? Dá a carta quebradíssima, pode dar ganância aqui, não é uma vez por turno. Ativou outra Destiny Draw, descartou o Plasma, comprou o Talents e comprou o Poli. É, amigão, aqui não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que dar isso aqui, buscar o Porto Plasma e dar Poli. É, aí vai ter que fazer o Dungeral pra milar o Mali, depois colocar mais um bicho no campo, fazer a Anaconda e Dump the Brick e DPE. É, não tem muito o que fazer. Vamos lá, vamos ver se ele vai fazer isso. Ativou a outra D-Force, buscou o Prasma no Cemetery, então só usa dois. Deu o Poli, jogou aí os dois. É, ele fez o que eu falei. Fez o Dungeral, o Dungeral é feito, descartou o Talents, milou aí o Mali. Ah, é feito o Mali, vai colocar o Tomali do deck, tem dois bichos, vai fazer a Anaconda agora. Ah, na Ronda P2K, Dump the Bricks. Vamos ver quem ele vai milar aí, se vai milar o Dash, né? Ah, milou aqui o Destiny Body Builder, mais esse aqui o Draw Hard, porque ele... Ah tá, ele vai voltar na Standby e cada jogador vai puxar uma carta, aí ele vai deixar o Super Poli dele viva. Mas aí o jogador... Mas aí o Zawston vai ter sete cartas, né? Não é perigo, não? Ele vai trocar uma carta pra Super Poli? Hum, não é tão confiável não, hein? Eu não confiaria nisso não, né? Vai que o oponente aí é um full combo, né? Mas vamos lá. Dump the Bricks aí, invocou o DPS, entrou o Super Poli, passou. E o cara que comprou a Pre-Prepare-Show Hacks, ou seja... Vamos ver aí, Shinobard chinelando aqui o carinha de Destiny. Já que o Shinobard tem um lá que devolve três monstros pra mão, e o outro devolve três P.O.I.T.E.P. Então, provavelmente ele vai buscar aqui o que devolve monstros, né? Já que eles não dão o alvo. Então vamos lá. Defeito ali do Draw, invocou. Comprou a Lace, tem muito flip. Interessante aqui, né? Ele pode dar o Amato, tem o muito flip também. E o Destiny comprou aqui a P.O.I.T.E.P. Beleza. Não almoçou o Amato, pronto. Desligou o efeito de todos os monstros. Então, amigão, não pode dar DPE porque invocou, invocou, já era. Não tem o que fazer. Beleza. Oh, my bad. Acante, ok. Pre-Prepare-Action. Vai buscar aí os rituais. Buscou aqui o Aron. É, foi o que eu falei. Ele pegou o que tira monstros do campo, né? Deu aqui o ritual. Vai tributar o Aleister e provavelmente o Empty Chain. Pra você buscar a patchwork. A patchwork, buscar uma poda e outra Empty Chain. Vamos ver se ele vai fazer isso. É, ele fez isso. Invocou o Aron. Aí, o Aron é feito. Vai balsar aí três bichos. E ele tá falando ok ali. Que? Voltou porque voltou. Ah, na resolução ele vai dar Super Polly. Mas não vai adiantar nada, amigão. Não vai adiantar nada porque ele não dá. Não dá alvo. Ele não dá alvo. Ele fala aqui, ele não dá alvo. Ele só fala que vai tirar os bichos, mas não dá alvo. Ou seja, mesmo se ele voltar uma fusão aqui, a fusão vai voltar porque ele não dá alvo. Vamos lá, fez ali a fusão. Fez aqui o Dusky Top, mas não vai resolver de nada porque ele vai voltar pro deck, né? E ele não dá alvo lá. Ahn... Para o com, F1, não ativação. Yep. É, agora que eu acho que o cara vai quitar, né? Então, indo pro esta. Ok, posiciono. E o cara só quitou. Ele falou, eu não aguento, não dá. Os bichos não dá alvo. O único que não vai ganhar o DPE, mas ele quitou. Então, partiu aqui, meus amigos. Vamos para o Game 2. Partiu, então, o Game 2. Vamos ver o desenrolar da partida aqui. Onde o Destiny vai começar novamente. É isso mesmo, ele vai começar novamente. E vamos lá, vamos lá. O Destiny ganha. Opa! Começou aqui com Dreamer. É o de Battle Phase, né? O que eu acredito, não é? Beleza. The Force de novo. Malicious. Rapsfader. E Destiny Draw. Abriu com uma mão bem boa. Esse combate aqui com a Destiny Draw. O Mali. Bem interessante. Mas ele pode dar aqui a Default Primeiro, né? Para tentar salvar um Destiny aí. Destiny não. O Plasma, né? E o amigão aqui de Despia começou novamente de Amano. Ah, Amano. Essa carta aqui está, ó. Abençoada. Amano. Opa! É. É Amano. A Spell de Ritual. Essa bichinha aqui que tira Spell e Trap. Beast e Dramaturge. Então, ele está com uma mão bem boa. Ele pode dar normal Summon aqui de novo. Ritual Summon jogando aqui o Dramaturge e chinelando o oponente. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. O Destiny começou, né? Com a The Force. Vai buscar aí o Plasma. Opa! Buscou de primeiro Plasma Arte Tia Zero. Então, esse jogo aqui parece que o Destiny vai vencer, hein? Ele buscou Plasma Tia Zero. Porque ele viu que no outro jogo ele buscou primeiro a Arte Ruim. Então, ele perdeu. E ele pensou, pô, vou buscar o Tia Zero que vai que eu ganhe, né? Então, está aqui. Então, está confirmado, meus amigos, se a G2 aqui é do Destiny Hero. Pode favoritar. Vai dar aí a The Force, né? Descartando aí o Mali. Descartou o Mali. Comprou duas. Comprou Kaled. E comprou a Luri. Isso é chato. Porque provavelmente ele vai dar a Luri e o Bane no Plasma Tia Zero. E isso não é legal. Porque ele não vai querer Bane esse cara, né? Porque ele é bom para impedir ataque do oponente. Então, vamos lá. Deu aí a Luri. Comprou o Super Poli e Poli. É ruim. Porque aí... É, mas de qualquer forma ele vai ter que usar ele, né? Porque ele vai descer o Mali. Vai descer ele e fazer a Anaconda. E é isso. Então, de qualquer forma, ele usaria o Plasma. Então, vamos lá. Ele vai Bane o Plasma e 5% Bane o Plasma. Dei efeito aí do Mali. Bane o Mali. Invocou o Mali. Normal Sumo Drill. Fez Anaconda. P2K. Dump the Bricks. Vamos ver o que ele vai jogar. Acho que ele vai jogar as mesmas caras que ele jogou. Opa, jogou o Dane. Não, jogou o Dane não. Jogou o Dream. Que? O que está acontecendo? Ah, sim. Jogou o Destiny Border Builder. E o Drain Heart de novo. É, beleza. Ele vai invocar agora o D.P. Nelson. Invocou o D.P. Nelson. Sim, ataque. Isso sim. Setou, setou e passou. Beleza. Agora o D.P. Ela comprou o P.O.L.E. Muito bom. Ele pode dar aqui P.O.L.E. Usando o Beast com o Dramatruge. Bicho puxa uma. É, bem bom. E ainda ele vai puxar outra carta, né? Que o Dream ali vai entrar. Por que, cara? Você já tem duas cartas na mão. Não tinha necessidade dele. Mas vamos lá. Invocou aí e efeito. Os dois compram uma carta. Comprou aqui Invocation. Beleza. E comprou aqui o... Celestial. O Celestial não é uma carta ruim de se comprar no Destiny Hero. Mas 99% dos outros decks é um brick horrível. Mas vamos lá. Normal Sumo Amano. E o cara ali... Deja Vu! Oh my God! Ok. O cara não está acreditando que o Mano de Despia abriu de novo de Amano. Esse deck aqui tá... Oh, shitadaço. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Deu ritual. Vai jogar aí o Dramaturge. Ritual Sumo. Efeito. Joga aí as três Spell e Treppe aí. Que estão, né? Voltou pro deck. Voltou, voltou. Agora, amigo. Só chinelar. Bate aqui na Anaconda. Bate aqui no... No Drill e Passo. Essa é a Kao? É, mas aí ele vai voltar pra mão, né? Se você utilizar outro dele... É, mas mesmo assim, ele vai voltar pra mão, né? Porque essa aqui invoca o bicho. Não, mas se ela invoca... Ele não volta pro deck. Não volta pra um. É quando ele é normal. Se você usar outra Mano, invoca outra Mano. Aí se a Mano vai voltar pra mão. É, mas aí no outro turno o DP bate numa Mano. É, mas pelo menos você vai ganhar um turno, né? Porque você ainda tem um Beast aqui em Invocation. É, tá com uma mão boa. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ah, beleza. Opa. Tá dando umas lagadas aqui porque o jogo tá pesado. Tá bem pesado, literalmente. Ah, eles estão conversando ali. Deu pole. Que pole, amigão. Não. Você vai fazer o Chimerão? O Chimerão? Não, não. Ih, acabou. Acabou o jogo aqui que ele vai fazer o Chimera. Não sei porque ele vai fazer o Chimera. Chimera vai puxar um. Beast vai puxar outro. Chimera vai poupar duas sem dar alvo. É, então é isso. Pô, amigão. O jogo tava tão bom aí, hein? DP vai matar aí. Matou. Matou ali. Matou lá. E matou. Por que você não matou aqui? Matou aqui. Comprou patchwork. Comprou ritual, né, amigão? Não fui bom. Os Alston aqui. Jogo muito errado. Vai dar patchwork aí. Buscou a pole. Buscou a patch chain. E é só passar, né? Agora o Destiny Hero vai chinelar. E comprou ainda aqui o Diamond Dude. Que vai revelar a carta do topo. Se for Spell ele consegue trazer. E o DP voltou, né? Vamos lá. Normal suma aí. Efeito. Jogo a primeira carta. Se for Spell ele pega. Se não for Spell ele não pega. Não é Spell ele voltou. Então é uma trap. Beleza. Deu a ipoli. Vai fazer agora o Dungeon, né? Provavelmente. Fez aí o Dungeon. Dungeon é feito. Vai milar o Dane. Dane é feito. Vai entrar. Vai colocar o Malho no topo do deck. O Malho. O Tomalho vai dar efeito. Vai banir. Vai invocar o Tomalho. E acabou. É o TK dos OTC aqui pra cima. E o cara só quitou. Porque viu que realmente não tinha jogo. Ele errou ali. Quando ele fez o Quimeirão, né? E ainda destruiu o DPE. E perdeu, né? Então bora para o Game 3. Vamos ver o desenrolar aqui dessa partida no Game 3. Onde os Alston provavelmente vai começar, né? Não. Não vai começar. Faz sentido, né? O deck dele é bem de OTK. É. E parece que vai ser um OTK nos bons, hein? Porque aqui o Destiny abriu de FU, 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 FU. Abriu de Malicious, Daner, Dreamer, Dream Master. O nosso Destiny Hero, Boy Builder e o Drill Dark. Ou seja, Brick. Brick. Até certo ponto, Brick. E o Despia, né? O nosso amigão de Despia abriu de Urones, né? O Shinobi Barones, que é o que devolve Spear Trap, né? O Ritual. Ok. Tragedy, Poly e Swap. Dessa vez ele não abriu de Amano. Só que o outro Mano não sabe que ele não abriu de Amano. Então, será interessante, hein? Vamos ver aqui o que o Destiny vai começar. Ele vai começar com o Drill, né? Drill aqui, efeito, invoca o Mali, Anaconda, Dump the Brick, Pass. É, essa é a Play. Não tem muito o que fazer. Dream, vai invocar aí o Mali, né? Vai tirar os dois aí, invocar o Anaconda, Dump the Brick, DPS. Já que ele já tem o Boy Builder na mão, vamos ver quem ele vai milar aí. Milou aí... Opa, agora aqui milou o Disque e o Plasma. Hum, é interessante, porque se o DPS sair, ele pode trazer o Plasma, ou ele vai invocar o Disque no outro turno pra puxar duas cartas. Faz sentido. Vamos lá, papapá, papapá, invocou aí, né? E passou, e o cara que ainda comprou a Preparation Heights, ele pode buscar outro Ritual pra tributar, pra invocar outro Ritual. Então, faz muito sentido. E ele deu efeito DPE? Tá, vamos pensar aqui. Suponhamos que na G1 ele abriu Diamando, na G2 ele abriu Diamando. Ou seja, pela lógica aqui do cara com, na G3 ele abriu Diamando de novo. Então, deixa eu dar efeito DPE, senão depois eu não posso dar efeito DPE. Mas é isso que eu não vou ficar vazio. Tá, mas mesmo ele invocando o Amano, é. Ah, por um lado faz sentido, mas por outro lado não faz sentido. Porque você ainda tem... Não faz sentido, vai. De qualquer forma não faz sentido. Ele destruiu a Anaconda, e ainda destruiu... É, tem que destruir, né, dois monstros. Deu efeito aí do DPE. É, amigão, vai tomar o Tekai de qualquer jeito, né? Deu aí, Preparation. Vai buscar o outro. Busca o Ritual também. Ele usa duas, ok. Vai dar Ritual, né? Não, acho que ele vai dar... Vai dar normal pra fazer o Quimeirão, né? É, vai dar normal pra fazer o Quimeirão. E eu aqui buscaria o Alluber, hein? Eu buscaria o Alluber pra fazer mais Fusão. Mas é que ele vai ter que ficar super consistente. Defeitaria do Trajit e busco o Dramaturge. Por que Dramaturge? E poderiam buscar o Alluber. O Alluber é feito, buscar a Red. É, mas aí o bicho não podia atacar direto, né? É, mas ele teria aqui o Dramaturge, 3. Guardian, 3300. Mais o Shino com mais 3. Aí 3, 6, 7, 8, 9. Pronto, o OTK. É. Por que ele não fez isso, tá? Ah, ele pode banir do cemitério também? Caraca, velho. Saber disso não. Beleza. Baniu aqui do cemitério. Invocou aqui. E é isso, né? Vai atacar? Vai atacar. Mas ele tem follow. Ele pode trazer o DP no outro túnel. Pode trazer o disco. Pode trazer aqui o... O plasma. Tem jogo ainda. Vamos ver aí, então, né? O que vai acontecer aqui. Que? Que? O cara colhe que tô. O cara colhe que tô. Ele não aguentou a pressão. Ele falou. Esse Déspera aí está cheatado. O cara sempre abre de a mão no ou com os rituais. Então eu vou quitar. Não quero mais saber. Tonete ou PD pontos no Red. É isso, galera. É isso. E bem, galera. Eu fiz também uma decklist deste deck. Lá no canal do Rita Monster. Deixaram o link aqui nos cards. Então dá uma olhada lá. Que a decklist tá bem aleatória. Então é isso, meus amigos. Mas o jogo de Déspera aqui no canal. Bem estranho. Bem diferente, né? Mas foi divertido ver essa nova anomalia. Então se vocês curtiram. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Comente alguma coisa aqui embaixo. E se inscreva no canal, hein? Vamos rumo aí a mil inscritos. Então é isso, meus amigos. Eu sou o My Shadow. Nos vemos na próxima.